O tambor anunciando a nação que vai chegar A beleza desse povo que chega de todo lugar Vem cantando e dançando Olha só quem vem chegando Pra história começar Esse som dos tambores veio pra enfeitar Com sua força e suas cores vamos todos festejar Esse maracatu é de todos é só chegar Vamos juntos brincar no Brasil de norte a sul Olha o tundum maracá, olha o maracatu Olha o maracatu, vamos juntos eu e tu Olha o tundum maracá, olha o maracatu Olha o maracatu, vamos juntos eu e tu Chequerê e alfaia, a caixa e o bonguê Vão abrindo o caminho, o caminho até você Agora posso brincar com esse bar que virá Olha o tundum maracatu, olha o maracatu Olha o tundum maracá, olha o maracatu Olha o tundum maracatu, olha o maracatu Olha o maracatu, vamos juntos eu e tu Essa gente que chegou veio aqui pra alegrar Dançando e tocando um Brasil que faz brilhar Apresenta uma história do país que tem memória Da festa que sabe contar Olha só quem vem chegando, quem acaba de chegar Ele tem a cara preta, mas não vem pra te pegar Ele chega de mansinho, mas vai logo extravasar Ele dança bem bonito, acho que cê vai gostar E ninguém sabe bem ao certo, onde foi que ele surgiu Só tenho uma certeza, esse foi é do Brasil Pode ser do Tocantins, na Bahia alguém viu Pode ser do Amazonas, de São Paulo ou do Rio Do Ceará, do Mato Grosso, é do Acre ou Pará Aranhão ou Alagoas, Paraíba ou Paraná Pernambuco, Piauí, Amapá, Minas Gerais É do Espírito Santo, de Rondônia ou Goiá E é do Rio Grande do Norte ou do Rio Grande do Sul Sergipe ou Rogaima ou Mato Grosso do Sul É de Santa Catarina ou do Distrito Federal E é do Brasil inteiro, do Sepulho Litoral É boi, é boi, o boi é de todo lugar É boi, é boi, e viva a cultura popular É boi, é boi, o boi é de todo lugar É boi, é boi, e viva a cultura popular É boi, é boi, e viva a cultura popular É boi, é boi, o boi é de todo lugar É boi, é boi, viva a cultura popular É boi, é boi, o boi é de todo lugar É boi, é boi, viva a cultura popular Viajando nossa terra de cima a lado e baixo Nessas festas e folguedos do Brasil de cabo a rabo Celebrando a cultura desse povo tão bonito Quero ver desenvoltura para resolver o conflito Quem resolve adivinha da charada que eu trago Atenção que lá vem rima nesse jongo bem gingado Lá, lá, iê, lá, iê Lá, lá, iê, lá, iê Lá, lá, iê, lá, iê O que é, o que é Quero ver quem vai ser Agora vou perguntar Você vai ter que responder O que é que eu tô falando O que é, o que é Quero ver quem vai ser Brincadeira de adivinha Vai ganhar quem acertar Tem que falar muito alto O que é, o que é Quer pro mundo escutar Lá, lá, iê, lá, iê 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 O que é, o que é Quero ver quem vai ser É água e não vem do mar Nem da terra ela nasceu E do céu ela não cai O que é, o que é Mas todo mundo já lambeu Eu nasci, foi lá na água E na água me criei Se na água me botarem O que é, o que é Na água eu morrei Se tá forte faz barulho Se tá fraco um barulhinho Quando cai, cai bem de pé O que é, o que é Quando correr deitadinho Se em pé eu tô deitado Mais que grande confusão Quando deito ele levanta O que é, o que é Se ele deita tá no chão Lá, lá, iê, lá, iê Lá, lá, iê, lá, iê Lá, lá, iê, lá, iê O que é, o que é Quero ver quem vai ser Uma ave do Brasil O seu nome é engraçado Se fala de trás pra frente O que é, o que é Ele não fica embaralhado Com a capa ele não dança E sem capa não vai dançar E pra dançar se bota a capa O que é, o que é E tira a capa pra dançar Ele é magro pra chuchu Tem dente mas nunca come E mesmo sem ter dinheiro O que é, o que é Dá comida a quem tem fome É uma luz mas não tem fio Fica quieta e agitada Se dorme durante o dia O que é, o que é Passa a noite e acorda Lá, lá, iê, lá, iê Lá, lá, iê, lá, iê Lá, lá, iê, lá, iê O que é, o que é Quero ver quem vai ser Lá, lá, iê, lá, iê Lá, lá, iê, lá, iê O que é, o que é Quero ver quem vai ser Cachoeira! Ei! Misturando os quatro cantos, sul, sudeste e centro-oeste, passando pelo norte e também pelo nordeste, chegamos num casório que vai animar você. Vem com a gente pra essa festa, pro forró se enremexer! Oxe! João, o que você tá fazendo aqui? Você tá perdido? João, o que você tá procurando? Me diga, você tá procurando seus amigos aqui? Hum, deixa eu pensar, você tá procurando uma casa pra alugar, é isso? Ah, João, eu já sei, tá tão cabisbaixo, João. Você tá procurando um amor, não é? É ou não é? Eu não entendi direito. Ah, tá. Então, João, fica aqui, ó. Vem aqui comigo, ó. Fica aqui, paradinho aqui, que eu vou chamar os meus amigos e a gente vai encontrar uma namoradinha pra você, certo? Tá bom? Vamos, galera, vem! Vamos ajudar o João! Bora, 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 bora! Vem! Ai, meu padinho, padinho, ciso! Será que eu encontro a Rosinha hoje? Oxe! Lá vou eu! Ai, 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 tô querendo me casar Ai, 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 meus amor, onde é que está? Ai, 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 tô querendo me casar Ai, 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 meus amor, onde é que está? Cadê Rosinha, minha namorada? Fulô, mais bela de papai, xerá A pretendida é a minha amada A mais formosa e linda do lugar Cadê João, meu pretendido? Acho que ele quer ser meu marido Não sei se aceito Ele tem cabeça grande Não parece o galã de filme de televisão Mas tem um bom coração Oh, Rosinha, minha fulô Oi Te achei? Achou Tu aceita casar mais eu? Sei não Mas por que, Rosinha? Sei não Oxe! Rosinha, eu lhe amo Sei não Sim Então és o dono do meu coração Ai, vai gostar de ligar Meu padrinho, padrinho, cisso Sei não Ah, meu Deus do céu Agora lascou-se Vamos embora, minha filha Vou casar Chegue pra cá Mamãe, Santo Antônio A mandiga deu certo Oxente, meu padrinho, cisso Valei-me Ai, 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 ai Meus amor, eu me encontrei Ai, ai, ai Santo Antônio, eu já casei Ai, ai, ai Meus amor, eu me encontrei Ai, ai, ai Santo Antônio, eu já casei Ai, ai, ai Meus amor, eu me encontrei Ai, ai, ai Santo Antônio, eu já casei Ai, ai, ai Meus amor, eu me encontrei Sou eu Ai, ai, ai Santo Antônio, eu já casei Graças a Deus Se não é ficar pra tia, tia, papai Vai nada Ai, gente, que coisa mais bonita, vocês viram? Mas pera, pera, que eu conheço uma história de casamento. Eu quero ouvir. Quer ouvir? Sim, então apaga a luz que eu vou contar. Vou contar pra vocês a história de uma menina que queria se casar. Essa moça tinha muitas amigas da vizinhança que já haviam se casado. Outras nem quiseram se casar, mas ela tinha esse sonho de encontrar o seu grande companheiro. Bom, então as amigas, pra ajudá-la, resolveram fazer uma lista de pretendentes. Então o primeiro foi chegando de Goiânia. Era um homem alto, bonito, saiu de dentro do seu avião particular, de bota e chapéu. E cantou assim... Ô dona moça, vim voando no meu jato, passando por minhas terras para me apresentar. Sou fazendeiro, vou te dar a legua de terra, pense numa terra grande que nem dá pra caminhar. É terra boa e tudo que plantou é certo, basta jogar a semente que logo já vai brotar. Vou te tornar uma sertaneja rica, dona de todas as terras, a mais rica do lugar. E as amigas foram logo dizendo, ai, mas que moço alto, que bonito, que rico, que maravilhoso. Olha a bota, olha o chapéu dele. E a moça, sem dar ouvida ao que as amigas diziam, respondeu. Olha seu moço, eu lhe digo com respeito, nem se eu fosse uma minhoca você ia me ganhar. E eu não quero nem pedacinho de terra, mas me faça o favor, umas batatas vá plantar. Pode ir tirando o avião do meu terreno, aqui não é aeroporto, permissão pra decolar. E o fazendeiro foi-se embora, mas nem triste ele ficou. Então, foi logo chegando o segundo pretendente. Esse aí vinha lá da ilha de Itamaracá. Parecia ser uma pessoa bem calma, tranquila. Ele foi chegando e cantou assim. Minha querida, vim por mar, não vim por terra. Navegando no meu barco, te levo pra passear. Sou o segundo, mas sou o melhor do mundo. E se você me der um cheiro, logo vai se apaixonar. Sou o marinheiro, eu conheço o mundo inteiro. Encontrei até um tesouro, se quiser posso te dar. Tem diamante, tem rubi, tem esmeralda e tem pérola. Tem ouro, mando fazer um colar. Ai, amiga, mas esse então é até melhor do que o primeiro. Mas ela não deu nem bola. Já foi logo respondendo assim. Ó marinheiro, agradeço a visita. Mas pode pegar seu barco e voltar pro seu lugar. Não quero ouro e nenhum outro tesouro. Eu só quero alguém sincero, quero alguém pra namorar. Sua riqueza não me vale, é de nada. Eu não quero ir pro mar, pois nem mesmo sem nadar. Pois o que eu quero é um amor puro de verdade. Que me dê felicidade, só assim eu vou casar. Pois o que eu quero é um amor puro de verdade. Que me dê felicidade, só assim eu vou casar. Então, lá vinha o terceiro. E esse aí vinha de São Paulo. Todo cheiroso, engravatado, cheio de anéis nos dedos. Foi chegando perto da moça e disse assim. Deixa comigo, deixa comigo. Oi minha flor, eu trago muito dinheiro. Se quiser alguma coisa, só falar que eu vou comprar. Sou empresário, dono de muita riqueza. Sou amigo da nobreza e quero contigo casar. Eu tenho casas, tenho até apartamentos. Sou dono desse empreendimento, que beleza de lugar. Será feliz ao meu lado, com certeza. Fugirá desta pobreza, vai mandar neste lugar. Seu empresário olha bem pra minha cara Acha que eu quero grana, se quiser vou trabalhar Não me interessa se você tem apartamento Debaixo do mesmo teto, com você não vou morar Até uma flor valeria mais que isso Eu não quero compromisso se você não me amar Pois o que eu quero é um amor puro de verdade Que me dê felicidade, só assim eu vou casar Pois o que eu quero é um amor puro de verdade Que me dê felicidade, só assim eu vou casar Então, as amigas já estavam quase desistindo E ela também já estava ficando triste Porque já havia dispensado três pretendentes Mas, de repente, quando elas viram Um quarto pretendente chegando lá longe Esse não estava nem na lista Pois ele vinha a pé Tinha acabado de descer de um ônibus Vindo de uma pequena cidade do interior de Alagoas Também não era muito bonito E pelas suas roupas Parecia não ter muito dinheiro Mas, de tanto que o moço insistiu As amigas deixaram ele falar E ele foi falando logo assim Oi minha amada, hoje eu vou cantar sozinho Pois eu nem tenho dinheiro pra banda me acompanhar Trouxe um pandeiro e com ele me declaro E falo com meu coração, pois eu vim pra te amar Não trago nada, nem dinheiro e nem joia Minha casa é alugada, mas dá pra gente morar Mas eu te digo uma coisa com certeza A riqueza que mais quero é o brilho do seu olhar Me diga mais, conte mais o que pretende Só cê fez meu coração desse jeito palpitar Eu pago a banda se você cantar bonito E disser no meu ouvido que vai mesmo me amar Vou te dizer, não tem palavra tão bela Igual seu rosto e sua voz Pra que eu possa me expressar O meu amor é infinito como o céu Ele é doce como o mel E é belo como o mar Eu não sou rico e eu nem tenho beleza Mas minha maior riqueza é o amor que eu vou te dar Só lhe ofereço minha amizade e respeito Pois quero ser o sujeito que pra sempre vai te amar Agora caso, pois achei o moço certo É sincero, é esperto e sabe me conquistar Pois o que eu quero é um amor puro de verdade Que me dê felicidade, só assim eu vou casar Pois o que eu quero é um amor puro de verdade Que me dê felicidade, só assim eu vou casar Pois o que eu quero é um amor puro de verdade Que me dê felicidade, só assim eu vou casar Festa maravilhosa Menina, que festa boa Aquilo foi uma loucura Loucura e meia Levei pra cá uma bolsa de bem casado E eu não peguei o tapué, menina? Cheia de... Ah, peguei Os docinhos tudo? Os docinhos tudo, depois eu reparto contigo Ai, eu quero Agora... Ele aqui, ó, tá ruim, ó Então, acho que abusou um pouquinho lá Abusou demais, tá até com dor de barriga Qual o nome daquela música? Lembrou mesmo aquela música? Pede pra ele tocar Você consegue tocar aquela música lá da dor de barriga? Ah, vamos lá É tanta coisa estranha E dá medo até de comer Não deve ser gostoso E você pode adoecer Quebra queijo Deus me livre Esse aí não vou querer Vai que quebra mesmo o meu E com certeza vai doer A partura Maria morre Tem buchada e também Rabada É comida Mais que nobre Se fosse eu não preparava Arroz doce Algodão doce Pensa nisso Que loucura O arroz não é salgado E algodão nem é mistura Comer, comer Comer, comer É o melhor para poder crescer Tem bolacha e biscoito E eu nem sei a diferença Caronina Wanderleia E não tem quem me confessa Pé de moça E de moleque Isso é nome de comida Com um nome tão estranho Que é vida Doce e barriga Bolo de rolo E tem bolo funigueiro Cachorro quente E beijinho E tem bomba e brigadeiro Vaca tolada E nego bom Ovo de soga e de vatapá Bicho de pera Baba de moça Até que os coisimungus Ah Comer, comer Comer, comer É o melhor para poder crescer Comer, comer Comer, comer Comer, comer Comer, 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 comer Comer, comer, comer Nesse Brasil tão imenso Personagens tão diversos Tem figuras, tem bonecos Poesia feito em versos Trago outra convidada Para essa festa arretada Das bandas de Pernambuco Vem do cavalo marinho Dona Odete vem de longe Procurando um carinho Eita velha danada Vem fazer uma zoada Vem fazer uma zoada Vem fazer uma zoada Vem fazer uma zoada Vem fazer uma zoada! Vem fazer uma zoada! Ô, dona Odete, a senhora vem fazer zoada aqui foi? Só um pouquinho! Hum, só um pouquinho quando? Um pouquinho! Sei esse pouquinho! Hum, sei! Me diga que véia é aquela Que vem vindo pra brincar Que vem vindo pra brincar É a véia Dona Odete Que vem pra festa bagunçar Que vem pra festa bagunçar Ei lá olá olá Ei lá olá 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 olá! Oxi! Ô, Dona Odete! Calma, 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 dona V 문제! A senhora veio fazer bagunça aqui mesmo, né? Eu já disse que sim, só um pouquinho é bom Um pouquinho bagunça é bom, não é? Mas bagunça quanto? Um pouquinho veio, um pouquinho Só um pouquinho? É, tô contado Hum! Tá calminha quanto? Tô calmozinhazinha, calminha! Hum, sei! Dona véia, dona véia, o que veio aprontar? Vim de longe, vim ligeirar pro marido arrumar Mas aqui só tem criança, não tem ninguém pra casar Então pego esse menino e um filho eu vou criar Mãe! Dona Odete, dona Odete minha filha Não pode pegar criança não Essa aqui ó, essa menina Oxi, a mãe dela não deixa não, viu? Mas que que é a mãe disso aqui, gente? Na nossa velha dessa aqui tem mãe ainda? Ela tem mãe sim E não pode não pegar criança não Pode pegar nenhuma não? Nenhuma, nenhuma criança Dona véia, dona véia, o que veio aprontar? Vim vestida bem bonita pro marido arrumar Mas aqui só tem criança, não tem ninguém pra casar Então desisto do casório e pego o filho pra me amar Mas, dona Odete, eu não já falei pra senhora que não pode pegar criança A senhora precisa arrumar um véio da sua idade Esse aqui ó, olha que bonitinho Mas tem que arrumar um véio bonitinho, cheirosinho Mas, mas que que, eu tô, eu tô, eu tô fedendo, eu tô fedendo Não, dona Odete, não foi isso que eu quis dizer A senhora tá muito cheirosa A senhora tá até bonitinha Bonitinha feia com dói, eu vou tirar essa roupa Eu tirei tudo porque bonitinha, eu não aceito não bonitinha Não, tá bom, tá bom, a senhora tá bonitona por demais Ah, tá bonitona por demais? Né? Então, pra que essa rabeca aí que eu quero Pra mostrar como é que dança Bora Vamos Vamos Oxê E cadê o véio? Dona véia vai com calma Dona véia vai com calma Que o povo fica assustado Que o povo fica assustado Veia Você tem tanta energia Você tem tanta energia Que ninguém tá acostumado Que ninguém tá acostumado Veia Dona véia ele é casado Dona véia ele é casado Dona véia ele é casado Não arrume confusão Não arrume confusão Veia Sai de cima desse homem Sai de cima desse homem Que isso não Que isso não pode não Isso não pode não Que isso não pode não Se não pode não E é Dono Nodete tem a moda Aqui tem muita criança Aqui tem muita criança E é Vai fazer essa zoada Lá na sua vizinhança Lá com o menino Dona Véia Deixa ele ir embora Ele ainda é muito novo E você é uma senhora Eita véia danada Vé fazer uma zoada Vé fazer uma zoada Véia danada Vé fazer uma zoada Véia danada Oi que ela é tejeitosa Ela dança bonitinha Ela dança bonitinha Com sua perna peluda Com sua perna peluda Dança cavalo marinho Dona Olete fique mais Tá cedo não deu a hora Esse samba é pra você Espera a lua ir embora Espera a lua ir embora Eita véia danada Vem fazer uma zoada Vem fazer uma zoada Véia danada Vé fazer uma zoada Vem 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 fazer uma zoada Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Ah... Voltanato! E depois de um cavalo marinho arretado, vamos dançar uma ciranda? Gira a terra dançando em torno do sol Gira a lua dançando em torno da terra Giro eu, gira você nessa ciranda No compasso dessa dança já não lembro quem eu era No girar dessa ciranda Sou você, sou eu, sou todos Não se dão, pés batem juntos Ciranda roda no mundo e roda ciranda 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 Gira a terra dançando em torno do sol Gira a lua dançando em torno da terra Giro eu, gira você nessa ciranda No compasso dessa dança já não lembro quem eu era No girar dessa ciranda Sou você, sou eu, sou eu, sou todos Não se dão, pés batem juntos Ciranda roda no mundo e roda ciranda Ciranda roda no mundo e roda ciranda Ciranda roda no mundo e roda ciranda Se juntar, rodar roda Roda se juntar Se juntar, rodar roda Roda se juntar Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Depois a gente continua essa bonita jornada Agora um repouso pra gente descansar Aqui a gente se despede Até breve Até já Aproveita e descansa Pra viver bem mais um dia Que seja melhor que ontem Pior do que amanhã Pois melhora a cada dia Uma estrela que cai Uma luz que alumia Risca o céu Passa correndo Cai bem longe Vai ligeira Brilha forte A sua via Uma cerquinha no meio Um carneiro que pula Salta alto Pula longe Vem trazendo o meu sonho E já sinto a falta sua Pois o dia vem chegando Vem trazendo o calor Astro rei Já vai brilhar Esse sol vem esquentando E mostrando a sua cor Vem trazendo o calor Vem trazendo o calor Aproveita e descansa Pra viver bem mais um dia Que seja melhor que ontem E pior que amanhã Pois melhora a cada dia Aproveita e descansa Pra viver bem mais um dia Que seja melhor que ontem E pior que amanhã Pois melhora a cada dia Vem trazendo a cada dia Vem trazendo o calor Vem trazendo o calor Vem tratando o calor Vem trazem a cada dia Tchau, tchau. Tchau, tchau.